Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial aqui do canal Silveira CX e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre o mercado pago, é isso mesmo pessoal hoje eu trago pra você uma notícia forte aí a respeito do aumento de limite galera principalmente você que já pagou a sua primeira, segunda e até mesmo né, a sua terceira fatura aí do cartão de crédito mercado pago pessoal, o que eu tenho pra te falar hoje aqui é muito forte viu galera consegui aqui entrar em contato mais uma vez com a equipe do mercado pago né obtive aí algumas respostas né, pras minhas dúvidas né, pras minhas perguntas e eu tenho certeza que isso aí vai te ajudar bastante nesse vídeo ok já quero te convidar aqui para deixar o like nesse vídeo compartilhar com seus amigos né, todos aqueles que já receberam a função crédito aí no cartão em seguida você se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal bom pessoal, para quem não sabe né, fiz o meu primeiro pagamento aqui da fatura do cartão mercado pago e aguardei uns dias né, não obtive nenhum retorno aí sobre aumento de limite né não recebi nenhum e-mail, nenhuma mensagem no aplicativo e decidi entrar em contato né, para obter algumas informações a respeito desse aumento né porque tenho certeza que tem muita gente aí né, que está na expectativa aí de um aumento né inclusive aqui muitos inscritos no canal estão aguardando essa função né, ansiosamente né galera comente aqui abaixo aí se você está ansioso aí para estar recebendo esse aumento de limite ok e estarei dando um salve aí para você nos próximos vídeos e é isso pessoal, como eu falei anteriormente né, a conversa que eu tive aqui com a atendente do mercado pago né foi a Adelma, galera foi muito forte aqui o que ela me falou tá bom quem está esperando aí aumento de limite né, quem já pagou aí a primeira, segunda e terceira fatura eu tenho uma novidade para você e para você também viu galera, que está aguardando essa função para você já ficar por dentro aí do que está acontecendo ok então sem mais enrolação, roda a vinheta e vem comigo beleza pessoal, já que com o meu WhatsApp aberto né, comecei aqui perguntando né olá, boa tarde, queria tirar algumas dúvidas com vocês a respeito do cartão de crédito mercado pago aí ela colocou, olá, boa tarde, me chamo Adelma e te auxilio aqui no mercado pago qual seria a sua dúvida? aí eu coloquei, opa Adelma, beleza queria saber a respeito do aumento de limite do cartão mercado pago paguei minha primeira fatura e ainda não recebi nenhuma mensagem sobre aumento de limite e ela colocou o seguinte está falando do mercado crédito ou do mercado pago aí eu respondi né, que estava falando aqui sobre o cartão de crédito né e ela me falou o seguinte, olha só no momento não é possível aumentar o limite do cartão de crédito do seu mercado pago algumas análises do seu perfil e comportamento de crédito são feitas para definir o limite olha aí pessoal, então eles fazem análise né para poder ver aí a possibilidade de aumentar o limite dos clientes né no entanto, pelo que eu fiquei sabendo, ninguém ainda aí que recebeu a função crédito né foi, recebeu esse aumento de limite né para melhorá-lo, basta continuar usando com frequência seu cartão mercado pago aí eu coloquei, entendo e ela disse o seguinte lembro ainda que estamos em fase de implementação do nosso cartão na função crédito aí eu respondi o seguinte recentemente recebi um aumento do mercado crédito mas queria mesmo, era no cartão o que eu quero mesmo aí galera, é no cartão de crédito né e sei que você também né porque aí, para utilizar não paga nenhum juro né bom, vamos lá aqui ela falou o seguinte são modalidades de linha de crédito diferentes entre si nós continuamos a sua posição para demais informações coloquei sim né outra coisa você sabe informar se algum cliente já recebeu aumento de limite no cartão de crédito e ela respondeu o seguinte, olha só não estamos trabalhando com aumento de limite no cartão de crédito ainda como disse, estamos em fase de implementação olha aí pessoal né não estamos aumentando o limite de ninguém tá você que é cliente aí né que já pagou a sua primeira, segunda e até mesmo a terceira fatura e ainda não recebeu aumento de limite olha só onde é que está aí galera o problema ainda não foi possível fazer o aumento de limite de nenhum cliente né como ela falou aqui na mensagem ainda estão na implementação do sistema né ainda estão trabalhando aí para melhorar né seus serviços aí eu coloquei, resumindo ainda vai demorar um pouco né e ela disse o seguinte ainda temos clientes com pedidos a serem analisados sobre a possível liberação da função crédito em seus respectivos cartões de débito mercado pago trabalhamos para atendimento de todos os nossos usuários até dezembro de 2021 olha aí pessoal estão trabalhando pesado né para poder ir atender todos os clientes que ainda estão na lista de espera né e aqui mais abaixo ela disse o seguinte em relação ao aumento ele é automático mediante a utilização e pagamentos em dia né ou seja galera quando começar a ser liberado aí o aumento de limite para os clientes a prioridade será para aqueles que fizeram suas maiores movimentações aí na função do cartão de crédito e que pagaram em dias né antes do vencimento e também antes do fechamento né isso com certeza vai somar pontos aí na hora de fazer o aumento do limite do cartão beleza aí eu coloquei aqui a beleza e ela disse como iniciamos com essa modalidade em maio não teve um período de avaliação considerável ainda né ou seja galera é muito novo aqui né o lançamento desse cartão né tem aí um pouco mais de 90 dias eu acho né e não teve ainda histórico suficiente aí para levantar dos clientes né para saber realmente é como é que vai ficar aí o aumento de limite né então como tem muita gente aí na lista de espera vamos aguardar até dezembro aí para ver como é que vai ficar né aí eu botei muito obrigada e ela disse continuamos a sua posição e aqui a gente encerrou né pessoal nossa conversa então como vocês viram aí aumento de limite galera até dezembro nem pensar né como ela falou anteriormente esse possível aumento de limite aí para os clientes só vai ter logo após todos aqueles que estão na lista de espera né serem concluídos né serem aprovados ou reprovados né quando acaba essa fase aí é da lista de espera é que vai sim ter o possível aumento de limite aí para seus clientes né olha só que pena né galera muita gente aí esperando essa função ser liberada né aí nos seus cartões porém segundo a tendência só depois aí de dezembro né que todos os candidatos aí que estão na lista de espera né finalizaram seu procedimento né só aí teremos esse possível aumento bom pessoal esse foi o vídeo de hoje né espero ter te ajudado espero ter te esclarecido aí sobre essas dúvidas né que não só eu mas muitos de vocês estavam aí né nessa expectativa de aumento de limite infelizmente aí até o final do ano é não teremos nenhum aumento né mas vamos continuar aqui né persistente né pagando nossas faturas em dia né comprando aí é sempre que possível e pagando até mesmo antes do fechamento né que é o mais importante eu tenho certeza que quando começar o aumento de limite é a prioridade será para aqueles clientes né que movimentaram bastante suas contas e pagaram aí antecipar as suas faturas né bom galera vou ficando por aqui um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo vídeo valeu e aí e aí e aí Obrigado.